Olá! Você já conhece o merengue Power Dark Color? Ele é o famoso pó de merengue, que é a mistura de claras de ovos desidratadas e açúcar, saborizado com vanilina e ácido cítrico. Você confeiteiro ou confeiteira já deve saber preparar um merengue utilizando claras e açúcar, mas vamos te explicar aqui nesse vídeo rapidinho como preparar utilizando o merengue Power Dark Color. Na tigela da batedeira, adicione o merengue Power, o açúcar refinado e a água, e com uma espátula de silicone, faça essa mistura previamente. Bata com o batedor globo por aproximadamente 5 a 7 minutos em velocidade alta, até atingir ponto de picos médios ou firme, dependendo do trabalho que você irá fazer. O merengue Power Dark Color é utilizado para preparo de glacê real, glacê mármore, estabilizante de chantilly, entre outras aplicações. Depois de pronto, você pode utilizar esse merengue para trabalhar como cobertura, decoração e até preparo de suspiro. E por ser bem estabilizado, é claro que você pode utilizar o maçarico para deixar aquele queimadinho no merengue que todo mundo gosta. E aí, você já sabia de todas essas informações? Agora é a sua vez de testar. Arcolo sempre com produtos incríveis para facilitar a sua vida.